Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje é vídeo do quê, Matheus? Comprinhas! Tadinho, ele tá meio fanho, porque ele tá meio resfriado, gente. A gente foi no shopping na sexta-feira e o Matheus acabou pegando uma gripezinha por causa do ar-condicionado. Mas tá sarando, né, filho? É. Tadinho. E vocês que me acompanham aqui no canal sabem que o Matheus gosta de participar dos vídeos de comprinhas pra ele me ajudar a mostrar as coisas, né? Então, ó, a gente tá aqui com quatro sacolas. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, gente? Ó, tem duas sacolas da C&A e duas sacolas bem grandes da Besney. Vamos começar a cada Besney, filho? Sim. Porque a da Besney é mais coisa. Bom, gente, como a maioria de vocês que me assistem pedem pra mim experimentar a roupa, como tem, acho que cinco peças minhas, então essas cinco peças que eu mostrar, que for minha, eu vou mostrar o videozinho de como ficou no corpo pra vocês, tá bom? Só não mostrar as do Rodrigo e nem do Matheus, senão fica um vídeo demorado, né? E também até gravar o Rodrigo experimentando roupa. Ei, minha filha, saiu a novela. Isso aí é pra um capítulo lá na frente, né? Mas brincadeira à parte, vamos começar. Não, eu vou brincar com essa. Com essa? Bom, gente, eu comprei blusinhas pra academia, tá? Essa aqui, ó, é uma regata. É linda, filho? É uma regata, ó, e aqui ela é bem soltinha na parte da barriga, né? Ótimo pra mim que gosta de esconder a pança, né? E é uma cor bem linda, meio salmão, e ela custou R$19,99, tá? Próxima, filho? Essa. Bom, essa daqui também foi pra academia e também pro dia a dia, né? Eu não vou usar só na academia. Ó, é da Mulher Maravilha. Essa aqui é feia, filho? Bonita. Você não falou que era bonita, né? Ontem, né? Ontem ele falou que era feia, gente, né, a blusa, acredita? Ó, então é assim, ó, ela é toda de estrela. Na frente tem essa estampa aqui da Mulher Maravilha. E essa aqui custou... Nossa, eu não tinha visto esse preço. R$34,99, gente. Misericórdia, se eu peço em vista, que era tão caro assim, eu não tinha pego, não. Jesus amado. Mas tá bom, tá bom. A gente parcela em 10 vezes, né, sem juros. Próxima, filho. Gente, essa daqui é uma blusinha que eu simplesmente, a hora que eu bati o olho na arara, eu não dei nada pra ela, sabe? Eu não dei nada. Eu achei ela, assim, bem bonitinha, mas não achei que ia ficar no corpo, sabe? Ficou uma gracinha. É linda, filho? Eu gostei dela porque na parte da barriga ela é bem larga. Então, gente, quem tem barriga, a banha assim, planta fora, sabe o que é isso, né? Gosta de blusas que não marquem lá, fica solta, né? Então essa aqui ficou perfeita, gente. Dá pra mim sair, comer, comer mais e não ficar mostrando a barriga. E essa daqui custou R$39,99, tá? Próxima, filho. Bom, a gente tá acabando, né? Vou mostrar logo as minhas primeiro que aí fica melhor. Ó, essa daqui é uma regata. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ela tem tipo umas listrinhas, tá vendo? Eu pego o tamanho gelógico porque é pra ficar a mais larga possível, né? Só que essa daqui, ela é... o modelinho dela é meio colada mesmo. Então marcou um pouco a minha banha. E essa daqui eu não experimentei lá. Se tivesse experimentado, não tinha nem trazido, mas... Tá bom, foi R$24,99, tá? R$25,00. Eu gostei, achei bem bonitinha, ó. Ela não tem manga. E ela é de golinha alta, tá? Última peça minha... Bom, gente, a última peça foi essa calça aqui, ó. Que eu amei essa calça, gente. Pensa num tecido molinho, gostoso. E eu amo, gente, essas estampas do exército. Eu tenho uma de sarja, só que ela é bem pesada, sabe? Aí pra o calor, é meio ruim de usar, né? Então essa daqui é bem molinha e eu amei, ó. Ela tem bolso na frente e também tem bolso aqui, ó, na perna. E ela ficou bem gostosinha no corpo, gente. Amei. Essa calça custou R$49,99. Bom, minhas peças foram só essas. Agora já vai ser aleatório entre Rodrigo e Matheus. Vamos lá, filho. Próxima. Bom, as próximas peças são cuecas. Cueca desse homenzinho aqui, né, filho? É. Bom, Matheus já tá usando cueca tamanho 4. Essa aqui, ó, vem 3 cuequinhas por R$9,99. E tem esse outro conjuntinho aqui, ó, que vem 4 cuecas por R$14,99. Próxima, filho? Essa. É essa. A próxima é uma calça jeans. Essa daqui é do Rodrigo, tá? Ó, ele que escolheu lá. E o Rodrigo tem uma mania, gente, de comprar a calça e não experimentar. Quando chega aqui em casa, não serve. Aí fica lá no guarda-roupa jogada. Mas essa aqui é bonita. Eu acho que vai servir nele, sim. Ela estica, ó. Achei bem bonita, é simples, toda básica, toda preta. E ela custou R$59,99, tá? Próxima, filho? Seus sapatos. Seus sapatos? Gente, sapato aqui tem história. Quem acompanha aqui o canal vai lembrar desse tênis. A gente comprou ele na outra vez que a gente foi na Besnir. Tem alguns meses atrás. Ó, esse mesmo tênis a gente comprou lá, tá? Só que esse aqui, gente, é um número 30. O Matheus vai fazer quatro anos agora em março, dia 25. E o Matheus tá com o pé, gente. Pé de prancha. Né, filho? É. Ele tá ali fazendo não sei o quê. Ó, esse tênis aqui, ó, mesmo preço que a gente pagou da outra vez, foi R$79,99. R$80, né? Só que o outro era tamanho 28 e ele perdeu. E ele gostava muito do tênis. Tanto que nós compramos outro igualzinho. E tem outro no Homem Adanha, né? Tem outro, né? Pera aqui pra gente mostrar, então, o outro tênis. E o outro tênis, gente, é esse aqui. Esse tênis deu uma briga. Gente do céu, vocês não têm noção. O Rodrigo, ele é um muito conservador, né? Ele gosta muito de tênis, assim, casual, sabe? Tipo, branco, preto. Ele não é chegado em tênis, assim, colorido. Mas criança gosta, né, gente? E o Rodrigo gosta muito de comprar pro Matheus tênis de marca. Tipo, Adidas, Puma, Nike. Até mesmo porque a gente não teve isso na nossa infância, né? Então a gente quer dar pro nosso filho. Eu não, né? Mas o Rodrigo, eu sou sincera. Eu gosto mais desse tênis de criança mesmo. Apesar que esse daqui não é um tênis, assim, ruim, tá? É um tênis bom. É da Grandene Kids. Só que o Rodrigo não gostou porque achou ele muito, assim, grandão, sabe? Esse daqui é o número 29. Pra vocês verem, ó. Esse modelinho aqui é o número 30. Mas a forma desse, ó, é muito grande. Pegamos o 29. Só que o modelo dele é meio assim, sabe? Meio bruto. Aí o Rodrigo achou feio e não queria trazer, mas o Matheus ficou chorando na loja e convenceu o pai dele a trazer o tênis contra a vontade, né? Então esse daqui, gente, ó, é da Marvel, do Homem-Aranha. Ele parece ser bem confortável e ele custou R$119,99, tá? Próximo, filho. Essa cueca. Essa cueca não. É camiseta agora, as camisetinhas do Matheus. Bom, o Matheus também já começou a escola, né? Quem acompanha o canal já sabe que ele começou a escola. E ainda não chegou o uniforme dele. Então ele tá indo com roupinhas normais, né? De casa. E as camisetinhas do Matheus já estavam ficando meio velhinhas, né, filho? É. Aí compramos camisetinhas pra ele, ó. Essa daqui eu achei muito bonitinha. Ela é azulzinha, ó. Já vai pegando a próxima, filho, que eu vou falar o valor. Essa daqui, gente, foi R$14,99. Tem outro no videogame. Do videogame. Essa aqui, não é do videogame? É. Tem essa aqui também, gente, ó, do videogame. Tem um controle aqui, ó. Ele falou que é do videogame. Tá escrito game over. Também é bem bonitinha. Eu achei diferente porque ele não tem muita camisetinha assim cinza, né? Então, pode diferenciar. Essa aqui também custou R$14,99. Próxima, filho. Pode ser do Batman. É, do Batman. Mais uma cinza. Essa daqui foi o pai dele que escolheu. Eu achei muito linda. É do Batman. E essa aqui custou R$24,99. Próxima, filho. Mais uma cinza. Eita, que falta de uma cinza, tem três cinzas. Essa daqui é bem básica. Eu achei bonitinha. Eu tô vendo agora, gente, com vocês porque eu não vi o Rodrigo pegando lá, não. Tá? Ele pegou com o Matheus. Mas eu achei bonitinha. E essa aqui também foi R$14,99, tá? Próxima? Essa. É a última camisetinha sua? É. Aí depois vai chegar a meia. Ah, depois é a meia? Sim. Olha, gente, essa daqui também eu não tinha visto. Tô vendo agora junto com vocês. Essa daqui é bem bonita, ó. Ela é azul, marinho, branco e verde. Eu achei bonita. Essa daqui foi quanto? R$19,99. Todas as camisetinhas do Matheus são tamanho 4. E agora, filho, qual que é? A meia. Ah, agora é a meia, né? Tá louco mostrar a meia dele. Essas meias são de quem? São do Batman. Olha, gente, comprei essas meias aqui. Essas aqui são do R$30 ao R$33. E foi R$14,99, dois pares de meia, tá? E agora, filho, vamos de próximo. A sua. A meia é essa. Ah, mas é cueca do papai, né? A gente não vai mostrar, não. Não. Sua é a cueca. Então, pra finalizar, ó, tem duas cuecas. Duas cuecas do Rodrigo. Essa daqui foi R$19,99. O Rodrigo vai me matar, vou mostrar as cuecas dele no vídeo. Essa aqui foi R$19,99. E essa daqui foi R$9,99, tá? Agora, gente, só faltam as comprinhas da C&A. Foi pouca coisa. Então, vamos começar por esse daqui, filho? Comprei aqui, gente, uma calça pro Rodrigo fazer academia. Essa calça aqui, ó. Ela é simples, ela é toda preta. Ela tem uma listra aqui na perna, ó, pra gente fazer academia. É um material bem bom. E essa aqui custou... Custou R$69,99. R$70,00 essa calça aqui, tá bom? Agora só falta essa última sacolinha. Vamos lá, filho? Sim. Vou pegar. Vou pegar rápido. Vou pegar rápido. Não pode demorar, né, filho? Senão o pessoal sai do vídeo. Fala, fica aí no vídeo até o final. Deixa o like aí, gente. Bom, gente, continuando. Ó, essa camiseta aqui eu vi lá na C&A e eu achei muito linda, diferente, gente. E eu dei pro Rodrigo de presente. Essa daqui, ó, ela é preta, cinza e ela tem um detalhe meio como se fosse couro aqui, ó. Não sei se na câmera vocês conseguem ver a beleza dessa camiseta, gente. É muito linda essa camiseta. Perfeita. E ela foi R$49,99, tá? Última peça. Essa. Essa. Bom, gente, nesse dia que a gente foi lá pro shopping, eu levei uma blusa de casa e eu não olhei, né, o estado da blusa. A blusa estava cheia de pelo da máquina, sabe? Que era preta. Aí eu acabei falando, meu Deus, como é que eu vou usar essa blusa aqui no shopping, né? Toda cheia de pelo. Tava toda branca de tanto pelo que tinha na blusa. Então, eu falei, não vou usar essa blusa aqui. E eu tava morrendo de frio. Aí eu falei, vou comprar um casaquinho pra poder usar lá no shopping, né? Já pagar e já usar na hora. E eu comprei, gente, este casaquinho aqui, ó. Não sei se chama de cardigan, porque ele não tem botões, sabe? Ele é só de colocar no corpo mesmo. Não tem botões, tá vendo? Muito fofo. E aí eu vi que ele vinha com a blusinha de dentro. Daí eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar a blusinha de dentro, porque eu acabei gostando muito desse modelo. E a cor também, sabe? É uma cor que combina com tudo. Então, ó, esse aqui ele vem com a blusinha de regata. A blusinha regata eu peguei no tamanho M, já pra ficar soltinha na barriga. E o cardiganzinho eu peguei no P. Então, eu montei lá, ó. E o legal, que aqui nessa parte aqui, ó, ele é abertinho. Eu achei muito bonitinho, gente. Vamos lá para o preço. O cardiganzinho, tá aqui, filha, a etiqueta? Sim. Ó, o cardiganzinho, ele foi R$59,99. Tá aqui a notinha, que eu já tirei na hora e já comecei a usar. E a blusinha, eu não usei ainda. Tá aqui com o preço. Foi R$29,99. Então, o kit aqui, saiu, gente, R$90,00. É bem caro, né? Mas o robô da CIA é muito boa, eu gosto bastante. Tá boa, né, filho? Tá boa. Tá boa, essa já foi. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Bem rápido, pra não ficar muita enrolação, que eu sei que vocês não gostam. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal, caso você for nova ou novo por aqui. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.